Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, peça sua inscrição, peça o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. É inacreditável que a CBF faz com o Botafogo. Escalou nada mais, nada menos de que Anderson Daronco. Anderson Daronco será o árbitro na partida entre o Botafogo e o Corinthians. É inacreditável, né? A gente fica pensando aqui, falando qual é o critério, por que o Anderson Daronco, se ele erra todo jogo, mas a CBF não quer saber nada disso. Ela vale em escala esse árbitro que já errou milhões de vezes contra o Botafogo. Tomara, né? A gente sempre, quando fala aqui de arbitragem antes do jogo, a gente sempre torce para que realmente a arbitragem corra bem, de maneira positiva. Mas não dá para contar com uma arbitragem que é muito fraca, né? Não dá para contar com essa arbitragem, porque uma hora ou outra ele vai prejudicar. Tomara que não, tomara que eu esteja errado e ele faça uma grande partida. Enfim, a gente vai trazer muito sobre o Botafogo e o Corinthians no vídeo de amanhã, já fazendo aquele aquecimento. Peça sua inscrição, peça o seu like, porque aqui é assim que saiu a notícia e a gente corre e informa para vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!